Boa tarde a todos. É como está a ver que vejo aqui a sala muito composta, porque é o segundo evento que a Contente Festa realiza, com a Filomena e o José, e realmente é uma alegria saber que isto está a acontecer aqui, porque acho que faz falta. Ao preio, mas também a outras preguesias do Conselho, acontecerem este tipo de eventos. E para mim é uma grande alegria saber que vem cá a gente hoje e amanhã, gostei de casa cheia. Desejar as boas perguntas a todos, agradecer à Filomena e ao José por realizarem isto aqui, no preio, porque a Alenqueira eu acho que não tinha tanto peso, se fosse a Alenqueira, porque é uma vila maior e as pessoas não dão tanta importância, não se apercebem tanto do que está a acontecer. Eu como vereadora do Cloro da Cultura, fico muito contente que isto aconteça e espero que se recitam muitas vezes, para podermos dar o nome a Alenqueira, eu procurei muito, por caso, e espero que como tudo bem, que estes dois dias sejam muito festas e que possamos também aprender alguma coisa, porque também é com essa intenção que isto está a realizar. Obrigada e vou passar a palavra a mim. Eu sou a diretora do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, mas a grande diretora executiva é a que é a Gabela Gonçalves. Não, não é para cortar, isto é que é para ficar, que é para mostrar bem como os velhotes se apoiam em bengalas excepcionais, para conseguir dar um passo. Agora, vou-vos só dizer, em cinco minutos, dois minutos, um minuto, que foi o que o Zé me pediu para falar, já percebi que aqui não há doutores, mas a notícia é o Zé e a Mena e eu sou a Ana e acabou. Eu vou-vos só dizer que fiquei muito emocionada quando me desafiaram a vir aqui a este colóquio sobre o interior de Portugal e descobri que tinha aqui um folheto do Rodolfo Coelho Cavalcante, que as pessoas que aqui estão conhecem bem, a origem da literatura de Portugal e a sua expressão de cultura das letras do nosso país, para colégios e faculdades. Por acaso, é um folheto que está dedicado a alguém que eu conheci muito bem e que agora está na Berra, se quiser ler. Para o colega Francisco José Viegas. Ah, não. Pronto, pois quem quiser saber mais detalhes percebe porque é que eu fiquei com o folheto. E encontrei este folheto também, que estamos indo na intimidade, eu posso contar estas coisas. Depois encontrei também, também acho que a história de vida faz parte da literatura de Cordel. E então, Francisco não se sabe, se sabe o que eu tenho que ver aqui. O... 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 Onde encontrei, Zé e Mena, vejam bem, estas, 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 estas estrofas. Estou a ler daqui. Memória Média tem realizado exposições, festivais e concursos permanentes, incentivando os jograis a escreverem criações pelas suas narrações que cada um é capaz. Centenas de cartas chegam, centenas de cartas chegam, centenas de cartas chegam, a Pereira de Palha Cana, das 8 às 18 horas, atendem toda a semana. Tudo aquilo que o procura, do Cordel Literatura, que é a popular poesia. Financia o grande Yelte, as obras dos trovadores. Mais de cem foram editadas, cujas obras de valores, hoje já são conhecidas e por demais preferidas pelos colecionadores. Agradeço a todos por estas primeiras intervenções, agradeço o convite ao Zé e à Mena, como tu dizes, dispensamos os doutores e, portanto, até os tratamos pelo diminutivo, a Zé e a Mena. E, portanto, a todos que estão aqui, obviamente. E, se calhar, agora, íamos dar início, então, aos trabalhos. E vamos começar pela Verónica.